Qual é a origem do dominó? A palavra dominó veio do latim, mas o jogo se originou na China. Existem diferentes histórias sobre suas origens, mas nenhuma delas é confirmada. Muitos acreditam que tenha sido criado na China por um soldado chamado Han Min, que teria vivido por volta de 243 a 181 a.C. Os primeiros indícios da presença do dominó na Europa são de meados do século XVIII, quando era jogado nas cortes de Veneza e Nápoles. As peças eram feitas de madeira escura, com pontos brancos representando os números. O dominó chinês original tinha 21 combinações, semelhantes às obtidas ao lançar dois dados, o que sugere uma possível conexão com os jogos de dados. Na Europa foram adicionadas 7 peças extras, combinando esses números também com o zero. Alguns estudiosos sugerem que o dominó pode ter surgido em várias partes do mundo ao mesmo tempo, assim como o jogo da velha. O nome dominó provavelmente vem da expressão latina domino gratis, que significa graças a Deus. Dizem que os países europeus costumavam usar essa expressão enquanto jogavam. Hoje em dia, o dominó é julgado em quase todos os países, sendo o mais popular na América Latina. Na China, o dominó deu origem a outro jogo mais complexo, chamado Majum.